No direito é fundamental que se compreenda muito bem como e por que foi proferida a determinada decisão. Mas às vezes uma das partes acredita que houve omissão, contradição, obscuridade nas palavras do juiz ou de um órgão colegiado, deixando dúvidas no ar. E aí pede uma explicação por meio do instrumento jurídico denominado Embargos de Declaração, ou se preferir, Embargos Declaratórios.